Meus putos, antes de começar a ver a zoeira, desativem o adblock, pra não foder o esquema e mete aquela dedada no like. Porque se tiver alguém fazendo coisa errada, a gente come já. Fala meus putos. Vocês são uns retardados mesmo, né véi? Vai tomar no cu, cara para de jogar um dia, joga outra coisa. Ah, final secreto, a minha pica, final secreto foi quando eu fui comprar cigarro, filho da puta, deixei você aí sozinho com a sua mãe, aquela cachorra. Opa, aniversário não tem, ah, eita, aliás tem, né véi? Hoje é dia 23, que doideira da porra. O aniversário que tem aqui, eu pensei que era potente, será que eu podia ter 25, véi? É, podia ter 25, aí não é pra hoje não, é pra depois, amiga, vou não pôr no cu. Cadê aqui? Você vai conseguir matar esse careca do Mega Man, sim, nunca desiste, acredita nos seus sonhos, lembre-se, na hora de entrar, é rasgando, mas quando sai, é um alívio. Você ainda tá levando lenha. Vai tomar no cu, Diego Damasceno, filho da puta. É o quê? É Damasceno, aí dentro, manda uma pôr no cu do Isaac. A cabeça vermelha do sigla, ele arrombou aí dentro, é o apelido do Diego, manda uma pôr no cu do Vinicius Gordo, que ainda não lutou, nenhum campeonato de jiu-jitsu e acha que é o jujiteiro, manda uma pôr no cu do Lepop. Qual é a música que toca na vinheta das suas lives, amigo? É... É... Kerlas Whisper, do George Michael, manda uma pôr no cu do Bizerra, Mega Man, e manda uma pôr no cu também do Mega Man, que usa o joelho pra correr, mas não usa pra se abaixar exatamente, amigo. Manda uma pôr no cu do João Pedro e o Fabiano Júnior, que me devem não servir depois de linkar o seu canal pra eles. Esses imundos gostaram bastante do vídeo do Lucas, muito obrigado, amigo, obrigado pela maior pôr no cu desses dois aí. Manda uma pôr no cu do Basil Guiz, você desistiu de pegar o Dark Souls Remastered no PS4? Cara, o Cristiano dividiu a conta comigo e ele tem um Dark Souls no PS4, só que eu perdi o feeling de jogá-lo, tá ligado? É... Arrumaram tudo, mas ainda tá a mesma merda. Basicamente isso aí. Manda uma pôr no cu pro Cone do Cid e uma piroca mole pro Deathbringer do X-Gamer, amigo. Manda uma pôr no cu do Pump, que é o apelido da sua irmã Alana. Manda uma pôr no cu do Leozinho, que fala até quando tá cagando no estátua do WhatsApp. Porra, amigo, ele é um fofoqueirinho, né, amigo? Por que o Cone do Cone do Cone do Confoso, vamos embora. Let's just pay the pitch, man. Então, tamo aqui meio fraquejado. Tamo aqui meio fraquejades. Vamos jogar aqui, ó. Meu irmão, vamos jogar na... Na sapiência. É isso aí, dá esse HP pra mim aí, hein? Um desse cara morre, não morre? Vamos ver se esse bicho morre mesmo. Morre não. Rapaz, eu tô pensando em aprender a jogar no modo Alacunhê, véi. É isso mesmo. Eu vou aprender a jogar no modo Alacunhê. Vamos aprender a jogar no modo Alacunhê. Let's go. Opa, aí, bebê. Aí não. Aí não. Fudeu. Tá valendo. O gordo é foda. O gordo não deixa nada, véi. É, pessoal, que gordo é um bicho mesquinho do caralho, né, véi? Filho da puta, meu irmão. Por que o cara joga esse bicho escroto aí, véi? Porra, vai tomar no cu. Ah, eu já tô fraquejado. Tomei no cu. Vamos lá, no Alacunhê. É, é foda. É foda. Alacunhê... Alacunhê é difícil. Na verdade, ele deveria fazer pelo menos uma moral aqui, né, véi? Perdi. Perdi. Eu sabia que eu ia perder, véi. Isso é uma caralha. Eu perdi o esquema aqui. Então, em relação ao Donkey Kong Country Returns, pretendo jogar ele mais vezes sim, amigos. Vocês falam, ah, deu final secreto já, previsto no final secreto. Cara, eu achei o jogo legal de jogar, cara. Então... Eu pretendo jogá-lo mais um pouco. Por mais que ele não seja esse feeling tão cavernístico e estressante, que nem os demais. Mas eu pretendo... Caralho, como é que pegou em mim o negócio que eu tava na punta do amor? Tomar no cu. Pretendo jogá-lo sim, cara. Eu achei legal pra caralho. Tipo, jogar de vez em quando esporaticamente e afim, né, véi? Não prometer, porque toda vez que eu faço vídeo dele, eu vou levar flag, porque a Nintendo tá daquele jeito, amigo. Sem dinheiro. Querem no dinheiro do jogo, também. Calma. Calmaria. Beleza. Porra, véi. Caralho! Caralho! Isso, amigo. Tamo bem aqui. Beleza. Eu quero só um procedimento ali. Será que tem? Tem. Tem procedimento. Tem tudo aqui nessa desgraça. É isso aí. Fica roxo. Au! Pegou! Pegou! Isso, amigo! Fudeu! Calma! 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 Porra, viado! Desgraça, filho da puta, hein! Isso! 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 Filha da puta, meu irmão! Eita! 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 Peraí! Rapaz! Esse filho da puta não muda de coisa não, véi! Peraí! Sai de aí, porra! Peraí! O cara tá vermelho! Ele tá sumindo, caralho! Que desgraça é essa? É isso! Não existe, não! Filho da puta, mentiroso, ladrão, safado! Isso, amigo. Dropa HP. Dropa HP. Fala um doideiro aí. Olha aí, véi! Filho da puta, meu irmão! Caralho, véi! Na moral, eu tava do caralho! Filho da puta, vai e inventa de fazer uma merda dessa! Vai se fuder, meu irmão! Olha pra isso! Que filha da puta, cabeça da desgraça! Tomar no cu! A perreira da peste pra porra nenhuma! Vai tomar no rabo! Eu joguei o que eu não sabia aqui! Inventei! Inventei jogo! Isso! Mata esse cara, filho da puta! Bora, Sigma! Toma no teu cu aí! Filho da puta! O cara jogou o USB ali, o USB não pegou no cara! Que merda é essa, meu irmão? Eu já tô fraquejado! Fracassei! E... Começamos bem pra caralho, meu irmão O bagulho aqui é diferenciado Tomar no cu Respeite o homem aí, rapaz Rapaz, o bicho não dropa nem um Um toicinho pra gente, meu irmão Nem um pedaço de torres No fundo da puta dropa, velho Vida AHHHHH Vida 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 Filha da puta, meu irmão Vida 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 E aí E aí E aí? E aí? Isso aí! É, poma do cu! É, poma do cu! Ei! Filha de uma puta, meu irmão! Pô, tem que ter um comando aí que a gente bate nele sem querer e ele fica aí invadido, doido! Pô, deu! Pô, deu esse aí mesmo, é foda! Deixa eu usar esse aqui. Foda-me, meu irmão! Quero usar pelo menos o bagulho que magoou o cara, velho! Toca fogo, né? Nada! É só aquilo mesmo! É, foda que não vai não, velho! Tem que ficar prestando atenção nessa porra! Ficou preso e acabou, né? Cadê? Cadê? É foda-se, né? Peraí! Deixa eu dar um save change na moral aqui, porque eu dei um fraquejado aí, né, velho? Eu dei um fraquejado pra caralho! Aqui, pronto! Melhorou aqui a situação! Atenção! Atenção! Obrigado. Peguei o negócio aí, mas o jogo trava. Ele trava quando o cara pega o negocinho. Aí o tempo que você apanha e toma no cu. É foda. Rodolinha do caralho. Desvantagem da pôr de pegar o HP nessa merda. O bicho que voa é um filho de rapariga, meu irmão. E aí. Eu não acredito, não. Eu não acredito, não, velho. É sério mesmo isso aí? É sério mesmo, Flogs? É sério mesmo, Flogs, mano? É sério mesmo. Pô, me dá um HP aí, meu irmão. Vai tomar no teu cu, velho. Joga um HP aí, meu irmão. Joga uma pôr de um HP aí, velho. Caralho, fodeu. Prisão do capiroto aí. Caralho, foi quase, hein? Foi linda, foi linda. Jogada Inception Now. E aí. Filha da puta, meu irmão. Obrigado. Tranquilo. Falta jogar mais um rapaz aí, velho. Pô, sou o crime HP, velho. E aí. Porra, velho Caralho, como é que eu peguei isso aqui, meu irmão Oh, Sigma, é sacanagem, Sigma É sacanagem, caralho, é sacanagem, caralho Porra Filha da puta, rapaz Lindo Filha da puta 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 Vamos lá. Não, eu não acredito. Não, não. Vai tomar no cu, velho. Vai tomar no cu, careca escroto. Se fuder, caralho. Respeita aí o homem. Pega-me. Pedi de novo pra você. Cada derrota só me fortalece. Me aproxima cada vez mais do seu jogamento final. Mas algo não está certo. Eu não posso entender por que zero. Ele é a criação final do doutor. Joga só, amigo. Solte bem, porra. Já mete o servistete aqui. Isso aqui, o servistete. Vou até dar um save aqui pra não ter... Briga, né? Do not have fight, hein? Porra. Olha o zero aí. Junto ao seu amigo Zero, Mega Man X fica olhando o mar. Saved Mega Man X2, BR-000. Sigma, mais uma vez destruído. Mas X desconfia se a luta realmente acabou. Será que o sonho do doutor Light, de um mundo com humanos e replantes, vivendo juntos, não ocorrerá? Desculpa. No próximo Mega Man. O preço da paz, geralmente, é alto. Pensa X consigo. Quem é o que devem se sacrificar para o sonho ser real? E quando a hora chegar, poderá ele realizá-lo? Ninguém sabe. O futuro possui as respostas. Saved Mega Man X2. Finalizamos uma jogatina do amor e da sinceridade. Maravilha de viver. Como é que a gente pode fazer aqui? Dá um save aqui pra ninguém ver ninguém, ninguém ver nada. A vida é assim, uma loucura. E ainda, meus putos, o vídeo vai ficando por aqui. Aquele velho beijo, aquele velho abraço. É, porque até agora disseram que ia ter, ah, o Sigma tem 70 fases, que não sei o que. Até agora você fez aqui mesmo, velho. Cadê o resto? Tem mais. Cadê? Deixa eu ver. Bora apurrar. Roder e data. Ai, baby. É, já foi. Aquele velho beijo, aquele velho abraço, mas com potência. Foi. Porra, quem diria? Ele zerou essa merda. Agora é só felicidade. Se gostou, dá aquele like e se inscreva na zoeira. Se não gostou, pau no seu cu. Baixem a nossa extensão do Chrome. Assim você fica notificado na moral. Curtam as páginas e entrem nos grupos, deixem de viadagem. O imbecil ganhando, mas o serve comendo no centro. Fodam-se.